Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 Olha só que mesa linda, Gabriel E vocês podem perceber que ela é toda de quê? De bexigas, balões, né? Exatamente, porque hoje vamos fazer Ou melhor, fazer não Testar Testar vários truques com balões Que vimos na internet Isso A produção escolheu aqui os melhores truques Na opinião deles e trouxe aqui pra gente Mas quem disse que funciona? Mas antes, já deixa o seu like aí pra gente Se você não deixou Se inscreve no canal se não se inscreveu E vamos começar pela ordem aqui, Gabriel É, ó, eu vi que tem várias coisas, né? Tem várias coisas Olha que legal esse daqui, ó Essa daqui é a nossa bonequinha Da coleção da Barbie E a produção fez aqui um biquíni E pode ver que é feito de, ó A produção acha que isso aqui é o quê? Um biquíni? É um biquíni, não acho Parece uma fralda Não, ficou ótimo Os meus biquínis são tudo assim Quer dizer que parece fralda? Eu gostei, Gabi E a gente vai fazer juntos aqui Pra provar que não só a produção sabe fazer Mas nós também podemos fazer Certo, esse vai ser o primeiro truque Primeiro truque Porque temos vários truques hoje Você tá passando aí, inclusive Um pedacinho do vídeo Onde a gente viu como é que faz Então vê aí, ó Que eles cortam aí nesse lugar Roda assim E faz tipo um nó Prende na cabeça Difícil, né? Vai ser difícil fazer isso aí Ó, pega essa parte Aí dobra A produção diz que dobra aqui E aqui faz assim, ó Corta Só pra pôr a perninha dela Certo Bom, faz isso Aê Vou colocar aqui Uma perninha E a outra perna Deu uma enrolada aqui Mas acho que vai ficar bom Pera Ai, que bonito Ficou legal Ficou melhor que o da produção Ficou mesmo Não, mas ficou aqui, ó Como que chama essas calcinhas maiores assim? Calcinha de vó Suquine Ah, suquine A parte de cima A produção também fez pequena Eu posso fazer maior A parte de cima a gente pega o que sobrou É isso? O que sobrou É tudo uma bexiga só Vai virar a roupa O que vai ser isso aí? Vai ser a parte daqui, ó Cuidado pra não rasgar Passar na cabeçona dela Boa E ó, que tem elasticidade Você tá rasgando tudo Ai, Rafa Deu errado Ai, não consigo A minha unha é muito grande Por favor, deixa o Gabriel fazer Faz, faz Você não sabe Pra cima, assim? É, mas aqui na frente Pra cobrir É o top, Gabi É o top, é o top Você enrolou tudo, Xi Assim, ó Ah, Gabriel Aqui, a calcinha dela Tá meio que caindo aqui Mas é isso Aí sobrou essa partezinha aqui, ó Você vem assim, ó Ah, não dá Vamos pra casa Agora a gente vai fazer aqui, ó A touca dela Pega outra bexiga Outra bexiga Só duas bexigas Estraga mais uma bexiga, né? Pronto A touca já tá pronta Isso é a touca? É, ficou igualzinha A touca de natução Mas como a gente vai testar? Ó, ó, ó Conseguiu? Deixa eu ver Ah, um lado só Eu tenho que arrumar o outro Ah, mas é só desembaralhar aqui, ó Sua unha é muito grande, amor Só segurar aqui A gente abre Não tá rasgando, Gabi Tá bom Aí, ó A parte mais legal é a touca Que palhaçona Gostei Não, mas ficou bom Fica bom Se você tiver paciência Vamos então para nosso próximo teste, Xi O próximo é esse daqui, Gabi, ó Sabe o que que é isso? Isso daqui é um negócio de papel toalha, né, Raf? Aí foi encapado Aqui tem a bexiga na ponta Você joga com o fete aqui, ó Pelo menos no vídeo funcionou bastante Então vamos jogar Vamos ver se aqui funciona também Você vai usar o que a produção já fez, é isso? Isso, vou colocar o depois Depois eu faço Se der certo, a gente faz Um, dois, três e... Nossa, funciona mesmo Esse daqui é um menorzinho Que pode ser feito também com metade do papel toalha Ou com rolo de papel higiênico Rolo de papel higiênico é mais fácil É Tá, deixa eu fazer esse então, Xi Então a gente pega o papel higiênico Isso, o rolo Não, só o rolo, né? Primeiro, antes, você tem que ir bastante no banheiro Até sobrar o rolo, né? Sobrar o rolo Eu acho que deve cortar mais ou menos aqui, Gabi Aí a gente abre aqui e encaixa aqui, certo? Isso, encaixa aí E aí rola a fita aqui, ó Pra prender bem a bexiga e ela não correr o risco de soltar, né? Quando a gente puxar Deixa comigo, Xi Então essa parte é importante Importantíssima Não vai dar certo A gente vai pra essa outra etapa Que é só pegar um contact Alguma coisa Mas você trocou? Como assim? Você trocou? Sim, você não questiona, Maria Braga? Não, tô continuando Ah, a produção já deixou meio que pronto Lógico Isso aqui é um papel contact? Papel contact Que é só pra ficar bonitinho, né? Ah Olha, gente Ficou tudo brilhando, né? Ficou brilhando Deixa eu fazer Pronto Então aqui vale a pena fazer, hein, galera? E aí vocês podem guardar pra próximas festas Vamos para o nosso terceiro teste A gente vai fazer, Gabi, um enchedor de balão Tô vendo esse negócio aqui que tem? Que a gente compra e tal Coloca aqui e enche o balão super fácil Perfeito, muito bom Se você não tiver um desse na sua casa A gente vai fazer um desse? É Exatamente desse, assim? Não Se você não tiver um desse na sua casa, a gente vai fazer esse daqui, ó Esse já tá pronto? Já tá pronto, é Vê se tá pronto, né? E ó Olha como é que funciona aí no vídeo Corta a tampinha, né, Xi? Coloca a fita isolante Mas tem que deixar um buraquinho aberto Tanto aqui na tampinha Quanto na garrafa Então tá, Gabi Olha aqui O que a produção fez já tá pronta A gente vai fazer junto com vocês Corta aqui Sim E aí corta aqui dentro, ó Pra quê? Duas vezes? É, pra ela abrir assim, ó Tá Fica aqui, tá vendo? Vi Aí coloca aqui, Gabi E gruda com a fita Aqui Embaixo Beleza Coloca desse outro lado Isso Tem que deixar um arzinho Tá saindo um ar? Tá Olha lá Agora eu vou colocar em volta aqui Pra não sair tudo Olha aqui, ó Pra grudar bem, né, amor? Isso Aham O Rafa não esperava por essa E corta Corta aqui Beleza Agora a gente vai colocar o balão aqui na ponta Coloca aqui Aham E agora é só encher Não, pera Tá funcionando, Ti Será que ficou muito coisado? Ai, meu Deus Não funcionou Peraí, deixa eu abrir Eu tô falando Falta buraquinho aí Vamos fazer um buraco maior aqui Olha Enquanto isso já dava pra ter enchido pelo menos uns 15, 16 balões com uma boca Pode fazer assim também É o que eu tô dizendo Tcharam Muito bom essa sua técnica Isso daqui custa 10 reais também 9,90 às vezes na promoção Vai ser mais barato que você comprar uma garrafa de água Ter que tomar tudo Duas garrafas de água dá o preço disso daqui Agora, Gabi Uma outra muito legal É isso daqui, ó Tô vendo essa bexiga? Tô vendo uma bexiga aparentemente normal, né? Normal, você faz assim, ó Bexiga Bexiga Porém, olha só esse trecho do vídeo Ele pega e começa a enrolar com fita isolante, Chi Mas ele enrola com fita isolante, dá peso na bexiga Então, ele enrola como se fosse uma bola de basquete Uma bola, isso Então, é como se você transformasse a sua bexiga numa bola de basquete Esse daqui foi a produção que fez Parece uma abóbora pro dia das bruxas É mesmo Bem, vamos ver se a gente consegue fazer a nossa própria, Chi Começa pelo meio, né, produção? É, pelo meio, né, Rafa? Aqui, ó Coloca aqui E aí a gente dá a volta, certo? Vai segurando, Chi Ó, vamos fazer assim, ó Não, devagar Aí parou, aí corta Aí como que faz? Aí vai cortando? Corta, tesoura, tesoura E aí a gente pega aqui no meio agora, né, Rafa? Sim Isso Se você ficar apertando muito Não, não aperta Vai, 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 vai Não tô apertando Tô só virando Senão ele não vai rodar, não vai pular Põe mais pra cá, mais pra cá Não, não tem nada de mais pra cá Não, amor É o mesmo tamanho dos negocinhos Mesmo tamanho Olha lá, ela tá no meio Certinho Igualzinho a uma abóbora Cadê a produção? Vamos comparar A produção ficou mais bola Porque você ficou apertando Achei, ele apertou muito Aí ficou assim, ó Amassado Fica a dica Não pode apertar muito Esse daqui ficou ótimo Ó, temos duas opções Uma bola de basquete Ou uma abóbora de basquete E meio que funciona, né, Chi? Mais ou menos A gente tem também essas coxinhas aqui, ó E ele é tipo um feed tiger Porque você aperta assim, ó Ele se deforma, né? Ele fica de outros jeitos Que legal Que legal Você acabou de estragar o que a produção tinha feito Não Olha o que dá pra fazer com eles É Tem narizinho e tudo O nariz também dá pra fazer, ó E fica igual o seu O filho deixa compridinho Bem, vamos ver então como é que se faz Ó, aí no vídeo a menina pegou a bexiga Colocou uma bexiga dentro da outra Olha só que loucura Aí ela encheu de farinha Ou pode ser também maisena? Pode ser fubá, pode ser maisena Aí ela coloca a farinha dentro do balão Com a ajuda da garrafa Essa é a parte que pode ser complicada, Chi? Deixa eu ver como é que faz Eu vou fazer você Vamos tentar fazer Eu não, vamos fazer você, Chi Essa parte, Gabriel Parece difícil colocar uma bexiga dentro da outra, né? Mas aí a produção diz que é super fácil Você usa um pincel É a técnica do pincel Olha só que sensacional E aí você coloca aqui, ó Ai, 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 ai Não sei a Shirley estiver fazendo O Rafa fez e foi fácil Aqui Por que tem que colocar uma dentro da outra? Pra ela ficar mais reforçada Ó, certinho, Gabi Agora, Gabi A gente vai colocar a farinha aqui dentro dessa garrafa Isso Pega o funil Uma Uma, peraí Tá bom, já Olha aqui Dois só, tá bom? Não vai ficar pequeno, Chi? Vamos fazer três Não, o Rafa falou que dois fica igual esse daqui, ó Bonitinho Com pequenininho? Vamos com três Então tá Boa, Chi Agora vem aqui, Gabi E esse é o grande tchau da coisa Você encaixa aí Mas tem que encaixar bastante, ó Encaixa bem Foi pouco Não, amor Tem que ser mais Não, não, não Eu não vou fazer Não Rafa Não, pra você Isso Pronto Aê Maravilha Agora é só colocar aqui dentro Agora a gente vira a farinha ali dentro Aí vai apertando Que o ar vai escurrando, ó Tira o ar da bexiga, ó Tira Porque sobra só um restinho, né? E esse restinho que é difícil Acho que não cabe, Rafa Aí, agora põe Aê, garota Olha aí Tira o ar Agora, tira o ar Tira o ar Tira o ar Tira o ar Põe o ar Não tem ar aqui Pode Produção sempre se sentindo superior Só porque fez quatro bichinhos Nossa Cheguei Ele é mágico O que ele fez? A produção é superior Veja, ele fez quatro bichinhos Muito bom, hein? Vai, agora tira Aí, tira Meu Deus do céu Ah, parece um pato Parece um pato Não, mas tá estragado E agora? Ah, vamos tentar fechar assim Gente, amor Tá ridículo isso Pera Aí, ó Antes eu tivesse feito, gente Oi Oi, 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 oi Tá batendo Pronto Agora vamos fazer O narizinho, Xi O narizinho, boa Ó, pra fazer o narizinho A gente puxa um pedacinho E usa esses elastiquinhos pequenininhos Puxa o narizinho e Solta Fluffy Deixa o que eu faço Não fica Não, não, não Deixa o que fica Puxa o narizinho Aí você põe Aí agora você dá mais uma volta Fluffy Só pra perder tempo Só pra perder tempo Não fica difícil Ah, agora ela tá tentando com todas as forças dela Só pra provar que eu tava errado Você tá errado Aí, vai aí, ó Não funcionou Tenho uma ideia Não, Xi Não é pra fazer de outro jeito Eu faço de qualquer jeito O bicho é meu Não é um monstro Ah, mas é um monstro sem nariz? Que graça que vai ter Se você não tiver o narizinho Esse é o nariz dele Ah, nossa Vai ficar incrível Esse é um monstro mesmo, hein Que coisa feia que você tá fazendo Eu posso vir aqui ainda, ó Igual a produção ensinou Pega aqui E rola assim Fita de cetim Pra fazer o cabelinho Rola Aí você pega um outro pedacinho Amarra aqui dentro Pra dar um nozinho Aí ele vai ficar assim, ó Aí essa parte você vem Põe no... No caso, ela é na cabeça Aqui ele não tem cabeça Ah, mas a gente pode grudar com fita isolante Não Não, você vai prender no nariz Não faz sentido, amor Ah, produção Olha o que ela tá fazendo Não é monstro Não é monstro É o bigode esse? Agora vai ser Corto Ah, pra ficar tipo assim, né? Vários É, que era pra ser o cabelo, né? Aham Mas como o Gabriel estragou tudo Eu Tcharam Ah, que bonitinho Ah, a gente ficou ridícula Tcharam Meu Deus, que tragédia Pronto Olha lá Ai, tá cada vez mais triste Ah, que bonitinho Ficou bonitinho sim, ô Gabriel Muito bem Vamos então para o nosso último teste com bexiga E esse parece ser impressionante, viu Xê? Nesse vídeo, quando você coloca vinagre com bicarbonato e coloca a bexiga em cima, ela enche a bexiga Tá Aí você amarra e pronto Vira tipo um balão a bexiga Será que isso é real? Não sei Vamos descobrir agora Duas colheres de bicarbonato Para dois dedos de Não é melhor, três? Três colheres de bicarbonato? Porque se for pouco, não vai encher Não, porque pode explodir tudo E dois dedos de Deixa que eu põe Vinagre Dois dedos de assim ou dois dedos de assim? De assim, né? Deitado Tá bom, Gab? Não, dois dedos Tá bom Agora A bexiga com bicarbonato A gente coloca aqui Rafa Xê, por que eles estão assim? Rafa, o que que foi? Xê Rafa, minhas coisas Não vai dar certo? Minha cozinha Rafa, meus monstres Você disse que não dava certo Eu fiz aí e não estraguei Ai, enjogou Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não vai dar certo Ah, boa Que delícia Ele encheu sozinho O que que aconteceu? Não Ai Amor Esse daqui foi trollagem da produção Certeza Não, vou fazer de novo Tá preparado? É, agora vai dar certo Um, dois, três e... Cai Tem a reação Alérgica A bexiga enche É isso Não solta, Xê Não deixa soltar Agora ele vai voar sozinho No vídeo ele voa sozinho Essas bexiga podre também Agora vai, hein Caiu até mais pesado Cadê a parte que voa, Rafa? Ai, tá me dando coceira Ó, é isso aí, pessoal Grande parte é uma parte de tempo E outra parte também Eu achei interessante, Xê Interessante o que, gente? Achei interessante os nossos testes É importante saber o que funciona e o que não funciona O que mais você quer que a gente teste aqui nesse canal? Coloca aí nos comentários outras coisas pra gente testar aqui O seu nariz tá sujo, viu? Muito obrigado, Família Gachi, por ter assistido mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho